Oi gente, o vídeo de hoje é que vocês já começam a estar vendo a saga que está sendo da casa nova e hoje nós iremos lavar a casa, vamos lavar porque vai chegar o que? Vai chegar os móveis, vai chegar a geladeira provavelmente ou hoje ou amanhã, a gente vai deixar tudo aqui lavadinho para quando os móveis chegarem já coloca tudo no seu devido lugar. O Júnior já tá aqui tirando a poeira da pia, tá vendo que tá cheio de poeira aí vamos começar tirando a poeira, varrendo, vou varrer primeiro e depois eu jogo a água para a gente ferrar a pia já tá funcionando, a pia não no caso né, a torneira ela regula isso aqui ó, assim, assim ensinou a pessoa, perfeccionista Júnior ó, ele tirou a poeira tudo certinho aqui ele assim, ele não faz, mas quando ele pega para fazer, ele só faz bem feito nós vamos pegar agora o fogão que tá lá embaixo e colocar lá em cima a gente tá sem entender porque o fogão ele vem com uma tomada, porque se ele fosse elétrico, se tivesse um botão para apertar e ligar de forma elétrica, mas não, é só esses botões aqui, aí veio com essa tomada, eu entendi aí tirei, ai que satisfatório acho que tá assim provavelmente acho que para essa daqui é só se for, essa aqui é diferente, né tem esse negócio aqui é, pode só ser que seja, mas não tem nenhum botão que ligue ela não entendi também, é porque ele é uma boca maior, aí por isso tem esse detalhe aqui enfim ele dá o nome dele quando a limpeza ele tá limpando aqui e eu só filmo, né não tem como ficar fazendo isso tá bonzinho a minha tira os adesivos da janela, só falta tirar aquela cola que fica eita quanta poeira tá aprendendo vou casar, né quando é que eu decidi eu chegar nesse casamento chegar, vai chegar a Estressa essa pêla é enorme é, não cabe muita coisa e esse balde cheio de cimento gente já jogou aqui o sabão eu tô limpando as janelas e depois que ele foi repare, limpou a pia toda aí depois ele passou a vassoura no piso e aí a poeira desceu todinha pra pia vai ter que limpar de novo Música minha mão já tá doendo de fazer isso aí eu potei o olho pra fazer agora que a gente já fez na sala na cozinha no nosso quarto só falta jogar água já tenho sabão e agora a gente tá fazendo um de olho ui, ui, ui vamos se rebolar com sabão eu literalmente onde o filho chora e a mãe não vê Mãe, eu quero voltar pra casa de hoje que a gente joga água e nada terminar esse negócio sabão não se acaba nunca Júlia tá enchendo balde mais um balde pra ver se a gente tira esse sabão que não quer sair de jeito nenhum aí Júlia já começou a lavar aqui o banheiro o banheiro você liga o chuveiro é melhor esse negócio aqui quebrou eu acho para que eles vejam chapinha aí quando eu faço assim ó ele tá soltando ele tá soltando soltando completamente olha acho que quebrou chegamos aqui em casa agora porque nossa geladeira chegou aí a gente veio aqui pra o moço já deixar ela aqui né coloca os endereços lá na casa de manhã mas quando eles chegaram lá a gente pediu pra eles virem aqui e aí o primeiro móvel vai chegar na casa e aí eu disse que já tá virem imensa ui a música no amplo agora abriu estamos aqui já abrindo a geladinha vamos pegar a geladinha vamos pegar a geladinha vai pega o teu velho oi 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 você acha que com o aduvinho o móvel montado vai sujar daqui com certeza é a parte mais satisfatória aqui Stephanie tem esse negocinho aqui que gostoso as marcas de mão tinha a geladeira a outra geladeira que a gente ia pegar era uma preta só que a preta marca muito toda preta seria vidro vidro marca muito imagina aqui já está marcando aqui e aqui tem um pouquinho arranhada mostra aqui um pouquinho arranhada aqui mas nada que tira beleza dessa geladeira nada estou tirando esses adesivos aqui da geladeira e já não vou falar para vocês porque a gente escolheu essa daqui eu estava muito em dúvida entre Brastemp e Electrolux aí eu estava pesquisando e tinha muitos comentários também negativos da Brastemp da geladeira falando que esquentava muito na parte do lado que gastava muita energia aí pelos comentários o povo do Tik Tok dos vídeos que eu assisti eu peguei e decidi pegar a da Electrolux que muita gente estava falando que da Electrolux era econômica essa geladeira também ela tem uma parte que ela consola a carne descongelada por 7 dias e também eu amei o design dela eu gosto de geladeira que tem aquele puxador essa não tem porque o puxador dela é na lateral mostra aqui porém os pós e contra da Brastemp eu preferi pegar a Electrolux ela vem um pouco arreada eu mostrei para vocês aqui e aqui também mas está agora funcionando é o que e acho que não pode ligar agora porque a geladeira veio em movimento no tempo e não sei o que da bomba que não pode mexer fala para vocês viver isso aqui é massa demais meu amor é mesmo eu nunca imaginei quando a gente recebeu a notícia que a gente ia se mudar que a gente recebe a chave da casa eu estava muito preocupada com a geladeira porque um dos móveis mais caros é a geladeira mas graças a Deus Deus abençoou e a gente conseguiu para a nossa geladeira estava em falsa geladeira a Júnior já está ajeitando ali ai como é bom ter um homem meu Deus está tão linda isso aqui Jesus ai aqui está só isopor a gente tem que procurar um lugar para colocar esses isopor para jogar eles de outra vez para vocês verem como está a geladeira aqui oh coisa linda meu Deus se não é uma geladeira não isso é um universo em forma de geladeira compramos o nosso assento bem fofinho esse né amor é porque Júnior meu amor passa mais de hora no banheiro e fica tão lindo o reflexo do lustre na geladeira eu ia trocar esse luxo mas eu estou pensando seriamente em continuar com ele porque eu queria um maiorzinho né mas acho que eu vou ficar com ele mesmo esses pratos aqui eu ganhei da minha avó da minha avó esses copos eu ganhei da avó de Júnior nós ganhamos né já trouxemos algumas coisas aqui para casa presentes eu vou fazer um vídeo né do enxão de casa nova esse presente aqui eu ganhei de uma pessoa que eu não posso dizer o nome mas eu vou abrir ainda para ver o que é já está aqui eu colocando no banheiro está conseguindo colocar a mão o banheiro está limpinho que sensação de paz o banheiro está limpinho de jeito o banheiro está limpinho o presente misterioso olha da nossa cor cinza aqui da nossa casa acho que a cinza ela pensou em mim e a laranja ela pensou em você que coisa mais linda essa toalha e pior é da boa pior não e o melhor é da boa olha quem será essa pessoa misteriosa quem será essa pessoa misteriosa e a que coisa linda nunca pensei que eu ia ficar tão feliz de vir a praia de casa mas eu fico olha essa coxa de cama olha aqui ela vamos se dá um sol que linda amei 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 muito obrigada pessoa misteriosa linda linda agora comprar comprar não pegar o bujão na casa da minha avó pra encher aproveita que o moço já vai fazer a instalação do fogão aí a gente já vai logo fazer isso pra deixar no lugar ele ainda vai ter que crescer o cabo é então aí dá peipo é então aí dá peipo entrevistas climei aqui pra assistir um filme vou finalizar o vídeo por aqui né amor é sim e aí vou dar continuidade ainda vem muito conteúdos aí pela frente pra vocês tá certo tô cansadinha amanhã tem a montagem dos móveis vou gravar pra vocês também e é isso deixem um gostei aqui viu que eu só vou trazer mais vídeo pra vocês se vocês deixarem muito gostei e comentarem bastante nos vídeos então comente nem que seja um emoji comente aí tá certo